O mundo das novelas mexicanas é mesmo cheio de surpresa, e isso fora dos bastidores, vida real mesmo. E a mais nova agora é que um famoso ator conhecido por suas novelas revelou simplesmente, assim do nada, que é um assassino. Trata-se de Alfredo Adam, que tem uma longa carreira na TV. Aqui no Brasil ele é muito lembrado pela novela Quando Me Apaixono, onde ele interpretou o Honório em 2010. Além disso, atuou em sortilégio, que a vida me roubou, entre outras tramas. Alfredo Adam já é bem conhecido por suas polêmicas, desentendimentos com a família, desentendimentos com famosos e até brigas de rua. E agora, a mais última de Alfredo Adam é que ele revelou na imprensa que já matou um homem na sua vida. Não agora, mas sim há muitos anos, quando ele era bem jovem, adolescente ainda. O ator tinha entre 16 e 17 anos, e segundo o mesmo, tudo aconteceu durante uma briga. Na época, que era uma sexta-feira, ele foi a uma festa em um lugar super badalado, junto com um amigo seu que já é falecido. Então, nessa festa, ele acabou dançando com uma garota que estava com o seu namorado, que quando viu, teria ficado super irritado. E é exatamente esse o motivo de todo o começo da confusão. Se tratava de um rapaz um pouco mais velho que Alfredo Adam, tinha uns 20 anos, ele ficou tão irritado que foi tirar satisfações com o Adam, e começou a provocá-lo muito, segundo o relato do ator. O amigo que estava acompanhando o Alfredo já teria então percebido a situação embaraçosa em que ele estava entrando, e o aconselhou a ir embora logo. E quando saíram do local, indo embora para o carro, os seis caras mais velhos começaram a ir atrás deles, e um deles teria começado a provocar o ator bastante, que não teria aguentado os insultos, e se irritou de vez e foi enfrentá-lo. Alfredo teria perguntado com quem era o problema, e esse cara que era mais alto que ele disse que era com ele mesmo. Então começaram os golpes. O rapaz foi e deu um chute em Adam, e entrou em posição de defesa. Diante daquela situação, o ator foi dar um soco direto então no queixo dele, assim como nas artes marciais. Só que o soco, ao invés de pegar no queixo, pegou justamente no pescoço, mais precisamente na traqueia, que é onde passa o oxigênio. E aí acabou tudo. Esse acabou sendo um golpe fatal, que o derrubou na hora. Ele caiu de costas, mas isso não teria o matado ainda. Assim que viram aquilo, os outros cinco caras que queriam brigas se assustaram com o golpe de Alfredo Adam, e seu amigo tão assustado implorou a ele que eles fossem embora do local imediatamente. Eles então entraram no carro e sumiram do lugar. Passou o final de semana todo, e na terça-feira, o amigo de Alfredo ligou para ele e revelou que o homem, golpeado por ele, não resistiu e que morreu. E que se tratava justamente de um filho de um advogado mafioso, segundo o relato do ator. Desesperado, Alfredo então se abriu com seu pai e relatou tudo o que tinha acontecido. E então, o pai dele decidiu mandá-lo para um lugar bem longe, onde sua família o teria escondido por cerca de um ano. No fim das contas, ele não sofreu nenhuma consequência legal sobre seus atos. E agora, depois de mais de 40 anos do ocorrido, o ator garante que não se arrepende, pois ele era menor de idade na época e tinha se tratado de legítima defesa. Segundo ele, não tem como se arrepender, já que ele não fez por maldade, e que se não o tivesse feito, teriam vindo para cima dele e seu amigo os seis homens de uma vez, e que ele está livre de toda culpa e que também não se arrepende de nada em sua vida. Essa declaração bombástica veio justamente no mesmo período onde houve a condenação do ator Pablo Lyle por assassinato, que foi condenado pela justiça mexicana em 2023, a cinco anos de prisão. Alfredo Adam defendeu seu colega de profissão, Pablo Lyle, ao dizer que o assassinato provocado por ele também foi em legítima defesa, já que ele estava se sentindo ameaçado de morte. E você que acompanha as novelas de Alfredo Adam, me diga sua opinião sobre esse caso, o que acha da declaração do ator mexicano? Acha válida? Acha que ele fez certo, que foi realmente em legítima defesa? Ou acha que não, e que ele deveria ter pago por isso? Me conte a sua opinião abaixo nos comentários e já vá assistindo mais vídeos do canal, temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijos meus amores, se cuidem e até mais! Tchau, tchau!